Romerinho dos treinados, Romerinho dos treinados Olha meu amor, eu te amo tanto A saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Olha meu amor, eu te amo tanto E a saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Olha meu amor, eu te amo tanto A saudade agora é que é me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora aqui nós dois estamos juntinho É só um abraço, beijo e carinho A solidão não vai me machucar Nem a saudade vai me maltratar Pode vir aqui ao seu lugar Agora a saudade quer me machucar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar E agora a saudade quer me machucar E agora a saudade quer me machucar E agora a saudade quer me maltratar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Não vai embora e fica comigo Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Aô, boteco! Meu grande amigo, sente aqui Abra seu coração comigo Alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo Te conheci e você não era desse jeito Abestalhado e a noite inteira bebendo Eu sei que ela é uma paixão desenfreada Sei que você está vivendo um novo amor Tome cuidado, não se entregue companheiro Seu velho amigo aqui também sofre de dor Meu grande amigo, o que é que eu vou fazer agora? Apaixonado, estou vivendo uma ilusão Uma mulher me deu um tiro tão certeiro Que repartiu e destruiu meu coração Estou fumando, estou bebendo, estou perdido Homem sofrido e sem saber pra onde ir Sei que você é esse homem apaixonado Sempre te vejo andando bedo por aí Fala pra mim o que é que eu vou fazer sem ela Morro por ela e sei que não vou resistir Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Música Romerinho dos Tecados Romerinho dos Tecados Aô! Aça é boa demais! Apaixonada! Eu só penso em você Nos meus olhos dão pra ver O que meu coração sente Quando a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Eu só penso em você Nos meus olhos dá pra ver O que meu coração sente O que meu coração sente Chega a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Bora menininho Romerinho dos teclados Eu vou lhe contar o caso que aconteceu Na minha cidade Todo mundo sabe Esse apelido é bastante conhecido E esse cara hoje é bastante chamado Ele cresceu junto com seus amigos E sempre brincando na rua da cidade E tem um apelido que o povo pega no pé Botou nesse menino o apelido do Tiché E um chamado aqui Outros chamam de lá Vem cá Tiché Vamos brincar É Tiché dali É Tiché de cá Vem cá Tichézinho Vamos brincar E um chamado aqui Outros correm de lá Vem cá Tiché Vamos brincar É Tiché dali É Tiché de cá Vem cá menininho Vamos brincar O rapaz O rapaz Teram-lhe o pau A briga que tem o Tichézinho E ele machucou Quando ele chamar sua mãe Mandei falar com ela Ela quer saber Quem meteu o pau no Tiché dela Foi tapada aqui Socorro de lá E Tiché tá no meio A tentando escapar Da tudo que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem o Tiché tá no meio Foi tapada aqui Socorro de lá Tiché tá no meio A tentando escapar Da tudo que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem o Tiché tá no meio Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Aqui tem alguém Que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar Mais por você Se alguém me vê chorando Não conte pra ninguém Eu só não posso ver Ela com outro alguém Eu vou despedir Não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo E não consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo E não consigo te esquecer As vezes a gente As vezes a gente briga Perdoa 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 O que eu mais quero É ficar contigo Ouça meu bem Case comigo Aqui tem alguém Que me faz sofrer Que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar Mais por você Mais por você Se alguém me vê chorando Não conte pra ninguém Eu só não posso ver Ela com outro alguém Eu vou despedir Eu vou despedir Não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo E não consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo E não consigo te esquecer As vezes a gente briga Magoa Magoa Mas a gente ama Perdoa Perdoa O que eu mais quero É ficar contigo Ouça meu bem Fique comigo As vezes a gente briga Magoa Magoa Mas a gente ama Perdoa 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 O que eu mais quero É ficar contigo Ouça meu bem Caso e comigo Caso e comigo O que eu mais quero É ficar contigo E eu nasci em um lugar muito longe É mais ou menos que eu tenho prazer É mais ou menos que eu tenho prazer E eu nasci em um lugar muito longe É mais ou menos que eu tenho prazer E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você No sertão Isso aqui tá muito bom Terra boa Boa da gente viver Tem forró Cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil Mas é boa de viver Mas no sertão Isso aqui tá muito bom Terra boa Boa da gente viver Tem forró Cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil Mas é boa de viver Rapaz É mais ou menos assim ó Essa é a minha história viu Bora balançar Ao vivo Bora balançar Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro E outro gado no furral E o quintal era cheio de galinha Tinha tapioca e também muita farinha Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro E gado no furral E o quintal era cheio de galinha Tinha tapioca e também muita farinha No sertão Isso aqui tá muito bom Terra boa Boa da gente viver Tem forró Cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil Mas é boa de viver Mas no sertão Isso aqui tá muito bom Terra boa Boa da gente viver Tem forró Cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil Mas é boa de viver Alô menino Alô menino Essa é a história de Romero Mas é boa de viver Mas no sertão Isso aqui tá muito bom Terra boa Boa da gente viver Tem forró Cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil Mas é boa de viver Comerinho do cicado Rapaz Rapaz Agora eu comecei a ficar rico Não sei ficar rico Comprei uma bicicleta O trinta velho é o que falar É mais ou menos assim E olha com a bicicleta Vamos pegar a descenda Vamos pegar a descenda m berlin Eita que eu comprei uma bicicleta Vejo se minha vida Tá mudando Agora onde Romerinho passa Vejo o campo todo comentando Agora onde Romerinho passa Vejo outro O povo todo comentando Quando eu saio na rua Eu vejo o povo me olhando Será que esse menino tem dinheiro? Será quanto ele tá ganhando? Agora que eu comprei uma bicicleta Tem gente que só fica me engorando Eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo comentando Agora que eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Bora! Ao fim, vamos! Ha! Ha! Bora balançar, menino! Essa é uma bicicleta, vou essa aqui, viu? Ela tem até freio Faz assim, ó Chá! Pá! Eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Quando eu saio na rua Eu vejo o povo todo me olhando Será que esse menino tem dinheiro? Será quanto ele tá ganhando? Agora eu comprei essa bicicleta Tem gente que só fica me engorando Agora eu comprei essa bicicleta Tem gente que só fica me engorando Bora então! Eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Bora! Ah! Vem, povo! Vou pegar, descer! Vou pegar, descer! Ei, Tchanó! Romarinho dos Teclados Romarinho dos Teclados É nóis ao vivo! E olha nóis aqui de novo Eu vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Olha nóis aqui de novo Vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo O, 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 swing novo Bora balançar, nega! É sucesso! Balançar! Conheci uma menina Que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer Outro de morder E olha nós aqui de novo E olha nóis aqui de novo Esse meu swing novo, olha eu aqui de novo Vem tocar forró pro povo, a galera tá curtindo Esse meu swing novo Oh, oh swing novo, oh, oh swing novo Oh, oh swing novo, oh, oh swing novo Bora balançar! Conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Eu conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, mordeira, gente Dente, dente, mordeira, gente Bora! Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Quando o tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer E quanto tempo longe de você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Quero te abraçar Ah, 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 ah Quero te abraçar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Bora balançar comigo Eu não aguento viver sem você Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Eu quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te abraçar Aô Aô Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Essa também é a minha Vamos balançar, vamos curtir Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Longe de você e perto de mim No meu coração só tem sentimento Já não consigo viver assim Pelo amor de Deus Tira esse sofrimento Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Onde está você? Onde está você? Onde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Menina, não olhe assim pra mim Se não eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você e longe de mim No meu coração só tem sentimento Já não suporto viver assim Pelo amor de Deus Tira esse sofrimento Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Senão você some Onde está você? Onde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Onde está você? Onde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Ao vivo Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô, salfoneiro Bota o dedo nesse trem Bota pra tocar Bota pra tocar Bora balançar, menino Pensa, bicho Segura, senhor O salfoneiro O salfoneiro O salfoneiro Meta o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró do Romerinho Toca até o som raiar O salfoneiro Meta o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós até o dia clarear E o salfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca sem parar E o salfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca até o dia clarear E o salfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca sem parar E o salfoneiro toca Toca, toca Toca, toca Toca até o dia clarear Ô sanfoneiro, mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró do romerinho, toca até o sol raiar Ô sanfoneiro, mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós, toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca até o dia e clarear E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca até o dia e clarear Ah, menino Ô menino, quem te ensinou cês? Ô roverinho, bora balançar dentinho dos teclados Bora, bauê Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô gatinha Cê que tá solteiro, chega pra cá Vem curtir Dança com nóis Dança com nóis, mais ou menos assim ó Gatinha, cê que gosta mais de um visto Red Bull Derrama a cerveja, sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar E o swing é esse, vamo botar pra zerar Dance, dance, vamo avançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você tá bem Vem curtir o meu forró, não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Oi É a Vivo É a lapisada do menino Catinha, cê que gosta mais de um visto Red Bull Derrama a cerveja, sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar E o swing é esse, vamo botar pra zerar Dance, dance, vamo balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você tá bem Vem curtir o meu forró, não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra mexer Bora balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá, você tá bem Vem curtir o meu forró, não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual, nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Bora balançar Quebrou o espinhaço do velho 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 Então quebrou pra lançar Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Então quebrou Olha o velhinho no meio do salão Desceu por uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Desceu por uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu Desceu por uma novinha Desceu por uma novinha Desceu por uma novinha Desceu por uma novinha Quebrou o espinhaço do velho 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 Então quebrou o espinhaço do velho 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 O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho começou a me endurecer Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Bora, bora balançar O espinhaço do velho Transcrição e Legendas Pedro Negri